Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como instalar a impressora térmica Eugin L42. Bom, primeiramente vocês devem ir no Google e procurar por Driver Eugin L42. Pode clicar no primeiro link que aparece aqui, que é da própria Eugin. Deçam a página até encontrar impressoras de etiqueta. Clique em saiba mais. E você escolhe qual impressora que você tem. No meu caso é a L42 Pro. Então vou clicar nessa aqui em mais detalhes. Desce a página até Download Center. E você pode baixar três programas. O Driver do Windows, se você usa o Windows. O Software Direct Print. E também o Utility. Quendo baixar esses três programas, você pode começar com o Driver. Clique em Aceito todos os termos. Avançar. Avançar novamente. Concluir. Instalar Drivers da impressora. Avançar. Lembrando que para executar esse procedimento, a impressora tem que estar corretamente instalada na tomada. E também conectada no seu computador através do cabo USB. E também atrás da impressora tem um botãozinho de liga e desliga. Ele tem que estar ligado para que ela seja encontrada aqui pelo instalador. Então o instalador encontrou a impressora. Pode selecionar ela. Clique em Avançar. Avançar. Concluir. Fechar. Pronto. O Driver foi instalado corretamente. Agora vamos para os outros dois programas que a gente baixou. Mas primeiro, temos que calibrar a impressora para que ela identifique o tamanho da etiqueta. Para fazer isso, basta apertar esse botão que fica em cima dela até que essa luzinha pisque duas vezes. Piscou uma vez. Piscou duas vezes. Pode soltar. A impressora foi calibrada e agora ela identificou o tamanho da etiqueta. Agora vamos abrir o Elgin Utility para configurar a impressora. Tendo aberto ele, você tem que clicar aqui em Receber configurações da impressora. Agora aqui eu já consigo testar se a impressora está funcionando corretamente. Eu vou em Comandos e Carregar arquivo. Eu baixei um arquivo aqui como exemplo, que é a etiqueta de envio pelos correios do Magalu, que é o Marketplace do Magazine Luiza. Vou usar ele como exemplo. Depois que eu seleciono ele, é só clicar em Enviar. Veja que a impressora imprimiu corretamente o arquivo. Agora eu vou testar a impressão da etiqueta de envio do Mercado Livre. É um arquivo TXT. É um pouco diferente. Eu baixei aqui o arquivo para a área de trabalho. Vou abrir ele. E selecionar todo o código que está aqui. Selecionar tudo. Copiar. Vou voltar lá para o Utility. Selecionar todo esse código que está aqui. Deletar. Colar o arquivo que eu tinha copiado. E enviar para a impressora. Veja que deu certo também. Essa aqui é a etiqueta de envio do Mercado Livre. Agora eu quero testar o programa Direct Print, que a gente baixou também. Vou entrar nele. E aqui a gente escolhe qual impressora que a gente tem. No meu caso é a L42 Pro. E clico em Impressão Manual. Vou testar aqui com a etiqueta do Magalu, que já vem um arquivo fechado. E repare que a impressora faz a impressão só de selecionar o arquivo. Agora eu vou escolher o arquivo em TXT, que é o do Mercado Livre. Ela também imprime só de selecionar o arquivo. Pronto. Sua impressora foi instalada corretamente. Quando precisar de etiquetas, inclusive essa utilizada para envios pelos correios nos marketplaces, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link na descrição. Obrigado. Tchau.